Música 27 de novembro é o dia nacional de combate ao câncer. A Fundação Cristiano Varela aproveitou a data para mais uma vez orientar as pessoas sobre como se prevenir de uma das doenças que mais mata no mundo. A Fundação Cristiano Varela celebrou o dia nacional de combate ao câncer de uma maneira diferente, através de um café da manhã. Dois carrinhos cheios de iogurtes, biscoitos e sucos eram conduzidos pela equipe de humanização. Nós estamos oferecendo um café diferenciado, com iogurte, com todinho, com suco, com biscoito recheado, com biscoito de sal, com biscoito de maisena, com café, com leite. E eles estão adorando, está sendo um dia muito festivo. A equipe de humanização está percorrendo os corredores da Fundação Cristiano Varela oferecendo um lanche reforçado aos pacientes. E o lanche especial vai acompanhado de muita informação. E o que a gente percebe é que às vezes as pessoas deixam o câncer chegar em um estágio tão avançado por falta de informação. E o nosso intuito hoje é estar informando os primeiros sintomas, as primeiras características que podem estar aparecendo, para que a pessoa possa ter a oportunidade de cura. O câncer tem cura, mas ele tem que ser dedicado no início. A Fundação Cristiano Varela, através do Dia Internacional de Combate ao Câncer, chama a atenção para um gesto muito importante que salva vidas, a doação de sangue. Então o Grupo de Trabalho de Humanização resolveu fazer um movimento com todas as pessoas que estão vindo ao hospital hoje, solicitando a doação de sangue, que é muito importante para a gente aqui no hospital e a gente tem dificuldade para conseguir. Nos dias 4 e 18 de dezembro serão feitas coletas. O envolvimento da comunidade é importante, pois vai garantir o reforço no banco de sangue do Hemominas. E a gente está informando que no dia 4 e no dia 18 de dezembro vão haver doações lá no bairro Safira, que a gente está precisando de ajuda e estamos também informando sobre a prevenção do câncer de pele, principalmente porque nesse período do ano é o câncer que mais ocorre devido ao verão. Joanita destaca que a doação de sangue traz benefícios aos pacientes da Fundação e até mesmo às pessoas que estão internadas em outros hospitais. O sangue que é doado aqui no Safira, no Poço do Safira, ele não vem somente para a Fundação, mas uma parte dele vem para aqui, a outra vai para os outros hospitais. Então isso é muito importante para a gente, porque grandes cirurgias necessitam muito, e até não só aqui no hospital, mas para os outros lugares. Obrigado.